E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, então estamos naquele capítulo 18, neste capítulo 18, que é bem interessante, que fala do retorno. E estávamos particularmente falando da volta de Evelina e Ernesto na cidade de São Paulo para verem os seus parentes, não só eles, mas também outros companheiros que vinham visitar os seus amigos. E estamos no ponto em que o irmão Estrutor Ribas fala que estará por ali, acompanhando qualquer emergência poderá ser visto. Eles têm 20 horas para resolver a questão e vimos aquela conversa da Evelina com o Ernesto, perguntando se ele estava bem, se ela estava bem vestida, bem arrumada. Pois mesmo sabendo que o esposo, que o Caio, não poderia vê-lo, mas se passasse na lembrança dele como recordação, como memória, ela gostaria de estar bem. E aí a Evelina fala para o Ernesto assim, Ernesto, você tem alguma intuição quanto ao que nos espera? Imagine você que justamente agora estou amedrontada, tenho as pernas bambas. Emoção, Evelina. Que mais? E aí o Fantini deitou um olhar de fundo a gravidade para a companheira e brincou. Evelina, você recorda nossas lições para a Mancini? Como não, Ernesto? Mas que tem isso a ver com o nosso problema? Meditemos. Por meses e meses, lembra que foram 120 diálogos fraternos, né? É muita coisa, né? Por meses e meses, temos falado a Túlio, você de modo especial, relativamente às coisas da alma. Abnegação, compreensão, serenidade, paciência, ensinamentos dados e recapitulados, ilações e repetições. Sim, Ernesto, você não admite que o instrutor Ribas, com tantas explicações sobre amor e casamento, serviço e espiritualidade para nós dois, não terá feito mesmo a nosso benefício? Não acredita que ele, o dedicado amigo, conversando às vezes de maneira exaustiva, não estaria sendo para nós um professor, enxergando longe? Hoje, estejamos preparados para mudanças, Evelina. A senhora a gente conversou, mudou de assunto, aceferou-se, receosa, algo fatigada. Se possível, aceitaria algum descanso. Não desejava acercar-se do marido com qualquer indício de mal-estar. Ernesto propôs alguns minutos de repouso nos jardins do museu. É o Museu do Ipiranga, ali em São Paulo. Rumaram para lá, acolhendo-se ao pé de fonte amiga, cujas águas pareciam guardar o poder de acerenar-lhe os pensamentos. Como que contagiado pelos temores da companheira, Fantine, de repente, acusou-se a moado. No exato instante em que se abeirava da mulher e da filha, esmorecia-lhe o entusiasmo que a romagem lhe causava. Em si mesmou-se. Evelina percebeu e passou a falar de alegria e esperança, encarecendo o mérito das ideias positivas. Assinalava ele as fradas de vigorosa confiança a se derramar do verbo da moça que se lhe fizeram irmã e amiga, incapaz de aliar-se da taciturnidade que o acomedeira de súbito. A senhora Serpa, discreta, silenciou e, por fim, declarou-se disposta ao trecho final da viagem. Cavaleiroso, Fantine prometeu assistir em seu primeiro contato com o lar. Que ela verificasse o ambiente doméstico. Se tudo lhe correspondesse à expectativa de mista, viesse até ele, que lhe aguardaria nos arredores. O aviso conveniente, então, deixaria com o esposo até o dia imediato. Enquanto que, ao mesmo tempo, se arrancaria para a Vila Mariana, onde contava rever a família. Evelina concordou. Não lhe aprazia ficar a sós, nem lhe prescindia do apoio. Seis horas da tarde. A moça não mais viu o seu paulistano, nem o casarinho, nem os transeúntes. Coração aos pulos, aproximou-se do lar. Atravessou o pátio de acesso e tateou a porta de entrada que lhe facilitou a passagem. Algo lhe dizia no íntimo que Serpa estava em casa e seguiu à frente. Tremia, assustada. Inspecionou a peça em torno. A sala era a mesma, com pequenas alterações no mobiliário de seu tempo. Ao lado, o estreito escritório do esposo, entremostrando as cortinas abertas. Penetrou aí, com a unção de quem avança passo a passo pelos recantos de um santuário. Os livros em ordem. De inopino, surgiu-lhe a observação, atalaiada por diminuto vaso de flores, uma foto de mulher. Vasculhou as paredes, buscando o retrato dela própria, segundo velhas lembranças. Mas não viu nem sinal. Acusou-se apunhalada por impressões negativas. Turvou-te-lhe o raciocínio. Fora substituída, der certo. Sentia a cólera prestes a explodir-lhe em crise violenta de lágrimas. No entanto, ganhou forças para rearticular nos próprios ouvidos a palavra do instrutor. Portem-se na base do novo entendimento. É a mesma situação que o André Luiz. Chegou hoje, dois anos, já houve substituição. Mas olha como é que uma boa palavra, um conselho, uma firmeza repercute na hora da conduta. Porque o esperado, dentro de uma frustração, é a pessoa entrar no desespero, sair correndo. Mas ela ali, a expressão do instrutor foi que segurou a emoção dela. E aí, contrafeita, ela alcançou o interior, surpreendendo o pequeno jardim de inverno que ela mesma instalara junto à copa e o quadro de amor com que não contava. Serpa e a jovem da fotografia que examinaram momentos antes. Caio acariciava a mão da moça entre as mãos. Num gesto de ternura que ela é velhina, conhecia a saciedade. Entre revolta e pesar, ensaiou o movimento de recuo. Terríveis calafrios lhe agitavam as fibras da alma. Qual se estranha fraqueza a subjulgar-se de todo, anunciando-lhe nova morte. Quis correr e denunciar-se ao mesmo tempo. Gritar e afastar-se, para esconder a imensa dor no peito de Fantine. Mas não pôde. Sem ser percebida pelos dois namorados, não teve outro remédio, se não se acomodar em cadeira próxima e tentando refazer-se. Perguntas contraditórias lhe subiam a cabeça. E até para a gente já ir se preparando mesmo para o futuro. Óbvio que todo mundo vai desencarnar. E num casal sempre um vai desencarnar, primeiro do que o outro. É raro. É os dois juntos. É muito difícil, não é? Então, que a gente também não se prenda. Porque quantos espíritos, quantas pessoas desencarnam e perde tempo da vida espiritual porque fica preso a uma mágoa dentro da casa. Exatamente, fica ali acompanhando um sofrimento, fica numa mágoa muito grande, né? Que é esse sentimento de posse. E perde tempo com isso mesmo. E aí, ela começa a perguntar, quem era essa desconhecida? A mesma que de torturar o espírito com os bilhetes interessados à serpa, adornado de beijos coloridos a batom, Caio protestara-lhe amor eterno durante os últimos dias da sua permanência do lar. E a que título romperam os votos que ela mantinha por relíquia do coração? A que laços novos ter seria entregue o companheiro? Estaria casado ou se conservava menos responsado a maneira do homem que brinca com os sentimentos alheios, menosprezando a vida? Que lhe reservava o futuro? Olhou ambos os circunstantes, francamente assombrada, com a indiferença que revelavam diante dela. Pela primeira vez, depois da grande libertação, verificava que os sentidos físicos se enquadravam a limites rigidamente determinados, porquanto Caio e a companheira muitas vezes pousavam nela o olhar sem que a visse. Era, no entanto, obrigada a enxergá-los e ouvi-los, como qualquer pessoa terrestre comum, desde que não se arredasse dali. A senhora Serpa agoniava-se, apesar do anseio de omitir-se, desertar, a emoção como que lhe interceptava os movimentos. De alma ferida, notou que o marido dirigia a outra aqueles mesmos olhares de carinho envolvente que lhe haviam pertencido. E mais, reconheceu o colar de pérolas que lhe fora presente de noivado, oferecido por ele mesmo, enfeitando o colo da rival. Chorou, irritada. Gente, isso é que é uma prova. É uma prova, né? Uma provona, né? Exatamente. Mas esses casos, é justamente para a gente ir fazendo as nossas reflexões, para quando chegar a nossa vez, a gente se lembrar disso tudo e ter uma conduta diferente, ter uma visão diferente. Porque o que a gente faz, o que a gente sofre? Sempre quando tem o egoísmo, a vaidade, a materialidade presente. E que impede até, não é, Brindisi, de aprender com a experiência do outro, né? Exatamente. A gente tem que começar a olhar o que acontece com o outro e perceber que, como não é exceção da lei, aquilo que está acontecendo com o outro pode acontecer comigo a qualquer momento, né? E aí ela chora irritada. Evelina, no entanto, embora trouxesse os pensamentos conflagrados, não mais lograva desfazer-se da sutil vinculação com os ensinamentos da cidade espiritual que passaram a se erguer em residência. Por isso mesmo, percebia-se analisada no aproveitamento das lições que aprenderam ao contato de Ribas e de outros amigos da vida maior. Lembrou-se de Túlio, a quem tão repetidamente ensinaram o desapego afetivo e admitiu-se em condições de egoísmo e inconformidade, talvez muito piores do que as dele. Recorreu à prece, de licenciou humilhar-se, lutou contra si própria, concluindo que Caio desfrutava o direito de ser feliz como desejasse. Aos poucos, muito aos poucos, conseguiu acalmar-se de algum modo e começou a escutar o diálogo que se desdobrava ativo rente a ela. Você, Vera, falava o advogado, risone. Achou em mim um homem pacato e sincero. Deve orgulhar-se disso. E a Vera fala. E como explica você, Caio, o caso daquela dama me desejava no escritório. Ah, Vera, não me venha com ciúmes. Um advogado não seleciona clientes à porta. Sou um homem do povo e não posso negar-me. Quer dizer que não tenho o direito de zelar com nossas relações. Quem falou isso? O telefonema que recebi dessa lambisgoia me deixou arrasada. O que ela me disse de você... Ah, Vera, se dermos atenção a tudo que se comenta a nosso respeito, a vida seria impraticável. Mas eu não estou aguentando mais. Ora, ora, Vera, aguentando o quê? A jovem que Serpa designava por Vera caiu em pranto. Ele atraiu ao de encontro ao peito sobre os olhos espantados de Evelina e sussurrou-lhe aos ouvidos depois de beijá-la várias vezes na face. Tolinha, a felicidade não é flor que se aduda com lágrimas. Anime-se. Sou seu e você é minha. E daí? Se ao menos estivéssemos casados, Caio, se ao menos pudesse usar o seu nome, saberia como proceder com essas mulheres que enfermissem a nossa vida. Bobagem. Você exagera tudo. Já disse que caso com você. Não sou homem sem palavra. Há quanto tempo espero. E há quanto tempo também eu aguardo a solução do problema da sua casa. Você não há de querer que eu viva carregando uma sogra louca. minha mãe é uma infeliz. Não podemos desapará-la. Já falei. Meta essa velha no hospício que ela já aproveitou a vida dela. Agora temos que viver a nossa. Hoje iremos ao Guarujá. Quero ver o negócio por mim mesmo. eu só dar uma paradinha aqui. Uma coisa interessante. Porque é um relacionamento só que quando a gente se relaciona com alguém geralmente tem uma família por trás. E às vezes a pessoa se relaciona com alguém que já teve filhos por exemplo e corta os laços que tem família que tem mãe que tem pai e muitas vezes quebra se isola não quer dar continuidade. E isso gente é um encrenque espiritual que a gente consegue com isso. Veja que a moça ela tem uma mãe que tem problemas de saúde. Ora pra casar tem que ter responsabilidade com a família. Tem um pacotinho né? Exatamente. Já faz parte do pacote do seu companheiro. Exatamente. Eu tenho uma pessoa na verdade ele é que é meu amigo e ele tem um filho muito problemático ele se separou é tanto que o filho ficou com a guarda com ele. E aí ele conseguiu uma outra moça e tal se casaram mas a condição da moça era não levar o filho dele né? Então ele tem um filho aduentado e tal então ele deixou na casa de uma tia ele paga uma pessoa e se mudou se mudou do rio eles foram pra outro estado você está vendo nitidamente que vai ter um problema espiritual seríssimo tanto por ele ter cedido porque ele cedeu aos caprichos da segunda esposa né? Como essa moça que impôs essa condição dele abandonar esse filho doente. Então nós somos responsáveis que muitas as vezes ainda mais hoje é tudo muito moderno a modernidade dos relacionamentos né? Todo mundo já a maioria das pessoas já se separaram já está no segundo relacionamento terceiro então a gente tem que saber que quando a gente se relaciona com alguém tem um pacote inteiro né? Exatamente o compromisso né? E aí a jovem chorava muito por resposta porque era a mãe dela né? enquanto Serpa lhe acarinhava os cabelos tentando consolá-la Evelina cobrou ânimo e arrastou-se para fora tinha sede da presença de Ernesto ansiava retomar-lhe a companhia impossível demorar-se no lar que reconhecia haver perdido para sempre balda vazia de autocrítica a enfance da supercitação de que se via possuída tão logo se viu na rua clamou pelo amigo em voz alta e quando Fantini apareceu à frente atirou-se-lhe aos braços com a criança desavorada Ah Ernesto Ernesto não suporto mais o companheiro conduziu-a discretamente para um banco no pátio compelindo-a voltar caminho andado e sentando junto dele escutou a narração de toda a ocorrência que a senhora amarrotada fazia entre soluços e aí Fantini compadeceu-se procurando esquecer os próprios apreensões que ele também estava nervoso lembra? Não atinava com as razões da ternura que o levava irresistivelmente irresistivelmente para a senhora Serpa no entanto aquele tempo de graves experiências vividas por ambos em comum converteram para ela num amigo incondicional ouvindo-a compartilha-lhe a dor tomava-lhe o partido esquecia-se internecido esforçou-se por acerená-la expondo constelarial justo que assim seja Evelina Caio é jovem você e ele não formavam um casal de velhos como me acontece com a Elisa admito que ele terá um lugar no coração particularmente reservado para você mas de certo experimenta a necessidade de um homem comum mas Ernesto a moça que está com ele é a mesma Vera que descrevi os bilhetes do meu conhecimento a mesma isso mostra que ele era infiel antes de nossa separação e prossegue infiel até hoje Ernesto afagando-lhe a cabeça no gesto paternal tenho pensado pensado não acredita você que a morte nos entregou a nós mesmos e que Deus nos concedeu benfeitores abnegados e estes nos ampararam ampararam e esclareceram a fim de podermos enfrentar as verdades que hoje estamos vivendo que teremos feito da existência no mundo um curso de egoísmo ou um aprendizado de abnegação é verdade e aqui ficam essas perguntas também pra gente o que a gente tem feito aqui nessa existência no mundo um curso de egoísmo ou um aprendizado de abnegação porque quando a gente fala de abnegação resignação aceitação a gente não sabe assim o valor do significado das palavras então a gente fala poxa mas sou eu que vou ter que aceitar tudo sou eu que vou ceder tudo sou eu que vou ter que aguentar tudo é porque quando na verdade a gente usa as palavras erradas não é questão de aguentar não é questão de aceitar é a abnegação ser uma pessoa abnegada resignada essa aceitação é quando a gente compreende as nossas necessidades gente na hora que cai a ficha a gente vive muito melhor por que porque pra ser abnegado não dá pra ser egoísta e qual é a doença da humanidade qual é o nosso pior defeito qual é o maior mal é o que é o egoísmo que isso nós temos de sobra e quando a gente entender que é isso que causa o sofrimento nós precisamos realizar esta compreensão porque quando ele está falando aqui desse egoísmo que tudo tem que ser feito do nosso jeito a nossa maneira qualquer coisa que nos desagrade a gente tem uma dificuldade de aceitar muito grande mesmo quando se sabe que é pro nosso bem então esse ensinamento aqui essa experiência que nós estamos acompanhando se nós ficarmos atentos isso aqui vai mudar a nossa vida e aí ele vai ele começa a ouvir compartilha a dor dela e toma o partido esquecia-se e aí internecido ele vai ele vai ajudando a ela a pensar nessa questão da própria vida e ele estava assim porque ele vivia a dor ele estava encharcado de planto íntimo e aí olha o que ele faz para ela pensar teria você um esposo para amar ou para converter num objeto de incente e aí a gente pode substituir esposo por esposa por filho amigo por mãe por pai falamos tanto em devotamento quando estamos no corpo terrestre não será depois da morte o tempo mais propício a demonstração de nossas juras não haverá chegado o instante em que serpa mais necessita de consideração e carinho não tanto pelas palavras mas pelo tom que foram ditas viu-se a moça inclinada a piedade e aí a gente começa no dia de hoje a pensar nessa piedade que é a virtude que mais nos aproxima de Deus como é que a gente precisa trabalhar isso que não é ter pena do outro não é ser bonzinho para o outro mas é tirar da gente mesmo do próprio coração espinhos que nos machucam porque a minha crítica ferina a minha acusação a minha cobrança em relação ao outro a minha vitimização em função ao outro tudo isso são dores que vão me lacera a alma que vão me tirar a alegria de viver que a gente possa aprender isso a vida continua sempre e como já foi lida anteriormente a vida nos trará de volta aquilo que a gente está dando a ela pensemos nisso muita paz muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz de André Luiz de André Luiz de André Luiz de André Luiz